A ETSUS foi muito importante na minha vida, na minha vida profissional, pessoal, porque eu fiz parte do grupo de formação da ETSUS. Então foi programada uma equipe aqui na Secretaria de Estado da Saúde e essa equipe foi preparada através do Ministério da Saúde, por meio de vários cursos, tudo. E daí começou a formação da escola nas regiões norte do país e o Tocantins foi um dos estados escolhidos. Então me marcou bastante esse início. Nós começamos com o curso do técnico em engenharia bucal na época e depois um grande curso que teve na época também foi do agente comunitário, onde nós formamos mais de 3 mil pessoas. Então isso teve um respaldo muito grande, tanto para o estado todo e no empoderamento desses profissionais com novos conhecimentos, com novas práticas. Então tudo isso foi muito importante para o SUS na época. Então marcou bastante o nosso estado, o governo do Tocantins, ele se envolveu muito naquela época porque nós tivemos a ajuda de curso do Ministério do primeiro e do último módulo. Mas o segundo módulo foi todo patrocinado pelo estado mesmo, na época, pelo estado do Tocantins. Trabalhamos muito com capacitações pedagógicas, nossos professores eram professores que eram profissionais da saúde, mas não tinham preparo pedagógico para dar aula, para entrar em sala de aula. Então todo esse respaldo foi a ETSUS que deu para esses profissionais. Então hoje eu vejo profissionais da saúde bem mais preparados para ir para uma sala de aula, para a elaboração de um curso. Então isso eu vejo como resultado da ETSUS. Então a ETSUS tem um benefício muito grande sobre o SUS, por quê? Porque ele capacita o seu trabalhador no seu ambiente de trabalho de acordo com as necessidades que esse trabalhador tem para melhorar cada vez mais o SUS em relação à qualidade de atendimento e do serviço prestado. Assim como a ETSUS foi tão importante na minha vida, na minha vida profissional, foram mais de 10 anos que eu passei lá com uma equipe maravilhosa de trabalho, eu desejo que essa equipe que esteja lá agora seja tão feliz quanto eu fui e que traga tantos benefícios para os servidores, como acredito que a gente na época ajudou e colaborou para que isso acontecesse. Obrigado. 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 Obrigado.